Então vamos lá para a nossa aula de verbos. Nós estamos na terceira aula de verbos. Feito uma combinação aqui com os nossos alunos, vamos observar apenas 10 slides por vez. Então nós estamos aqui no exercício de fixação. Na aula passada nós falamos sobre voz ativa e voz passiva. Então o exercício diz o seguinte. Atenção. Assinale C ou E nas afirmações. C ou E nas afirmações a seguir. O verbo C é usado como auxiliar da voz passiva? Felipe. Certo. O verbo C é um verbo que é auxiliado na voz passiva. Paulo rega as flores. As flores são regadas por Paulo. Então o ser, conjugação são, é o verbo ser, e ele é usado na voz passiva. Na passiva o verbo ser assume o tempo e o modo do verbo principal da ativa? Ser regado. Paulo rega as flores. Ele assume na passiva o verbo ser, assume o tempo. E o modo do verbo principal, o tempo. Presente, passado, futuro. Modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Ele exerce aqui, ele exerce, ele assume o tempo e o modo do verbo principal da ativa? Sim ou não, Klin? Sim. Sim. O tempo principal, o verbo principal da ativa, na passiva, vai para o participo? Deise. Paulo rega as plantas. As plantas são regadas por Paulo. Ele vai para a passiva? Sim. Sim. Bele, há gramáticos que aceitam também o verbo estar como auxiliar da voz passiva. Sim ou não, Bele? Sim. Sim, muito bem. O agente da passiva é introduzido pelas preposições O e D. Felipe, sim ou não? Sim. Muito bem. Ativa e passiva, exercício de fixação. Siga o modelo. Vamos lá. Ela está comprando cavalos, certo? Certo. Como ficaria aqui na voz passiva? Deise. E cavalos são comprados por ela. Cavalos estão sendo comprados por ela. Bele. Olha. Ela colocou. Ela está comprando cavalos. Então, na voz ativa. Ela, o sujeito, está comprando cavalos. Ela está exercendo ação sobre os cavalos. Na voz passiva, cavalos estão sendo comprados por ela. Muito bem. Bele. Ela esteve comprando uns cavalos. Como é que ficaria? Não tem ideia? Felipe. Clean. Cavalos foram comprados por ela. Uns cavalos estiveram sendo comprados por ela. Porque ela está usando aqui. Sim. Ela esteve comprando uns cavalos. Uns cavalos estiveram sendo comprados por ela. Está certo. A voz passiva. Bora lá. Ela estará comprando um cavalo. Como é que seria, Deise? Um cavalo estará sendo comprado por ela. Muito bem. Fácil, né? Tem muita dificuldade. Ela estará comprando um cavalo. Um cavalo estará sendo comprado por ela. Estaria comprando uns cavalos. Clean. Como é que ficaria? Uns cavalos estariam sendo comprados por ela. Não é isso? Uns cavalos estariam sendo comprados por ela. Felipe, ela deverá estar comprando um cavalo. Um cavalo deverá estar sendo comprado por ela. Um cavalo deverá estar sendo comprado por ela. Fácil? Fácil. Então, bora fazer de novo. Deise. Não, Belly. Ela estará comprando um cavalo. Na voz passiva, Belly. Cavalos estão sendo comprados por ela. Muito bem. Fácil. Deise. Ela esteve comprando uns cavalos. Uns cavalos estiveram sendo comprados por ela. Ela esteve comprando uns cavalos. Uns cavalos estiveram sendo comprados por ela. Clean. Leia. Ela estará comprando um cavalo. Como é que fica na voz passiva? Um cavalo estará sendo comprado por ela. Muito bem. Felipe. Ela. O que é que ela está comprando uns cavalos? Ela estaria comprando uns cavalos. Ela estaria comprando uns cavalos. Como é que fica na passiva? Uns cavalos estariam sendo comprados por ela. Deise. Ela. Deverá estar comprando um cavalo. Um cavalo deverá estar sendo comprado por ela. Muito bem. Bom. Qual a diferença, então, entre voz passiva e passividade? Vamos ver. Na passividade, o sujeito recebe a ação verbal. Certo? Na voz passiva, o verbo ser, ele vem, ou está, ele vem acompanhado do particípio. Então, na voz passiva, temos a diferença entre voz ativa e passividade. Tá? Na passividade, o sujeito recebe a ação. Na voz passiva, o verbo ser, mais particípio. Então, voz ativa, em que o sujeito pratica a ação, é diferente da voz passiva, que é diferente de passividade. Belli, leia. Ele recebeu um presente. Belli, me diga aí. Ele recebeu um presente. Qual é a classificação? Voz passiva, ativa ou passividade? Voz passiva. Não, passiva? Ele recebeu um presente? Ativa. Voz ativa, né? Ele recebeu um presente. Vamos lá, ativa ou passiva, Belli? Deixa eu dar uma segunda chance. Ativa. Ele doou um presente. E aí? Deise. Ativa. Ativa. Um presente foi recebido por ele. Um presente foi recebido por ele. Um presente foi recebido por ele. Muito bem. Clean. Um presente foi doado por ele. Ele doou um presente, seria na voz ativa. Então, essa voz aqui, um presente foi doado por ele. É uma voz passiva, né? Muito bem. Voz passiva, analítica e sintética. O que é isso? A casa é derrubada. Eu fui batizado. Então, veja que em eu fui batizado, o sujeito é um paciente. Nós tivemos aqui, em algumas frases aqui, o sujeito como paciente. Ele recebeu um presente. Né? Ele doou um presente. Ele doou, ele está praticando uma ação. Um presente foi recebido por ele. Ou ele recebeu um presente. Veja que a casa é derrubada, ela está sofrendo a ação. Eu fui batizado, eu estou sofrendo a ação. Então, aqui o sujeito é o paciente. Porque ele está sofrendo a ação. Certo? E eu tenho o verbo ser. Ou, no presente, é derrubada. Ou, no passado, o pretérito fui batizado. Pretérito perfeito. Eu fui batizado. Que é o verbo auxiliar, ser ou estar. Muito bem? O verbo principal está no particípio. Porque é uma voz, é uma flexão da voz passiva. Muito bem. E ele está no particípio. Então, a voz passiva aqui é analítica. Quando eu tiver o sujeito, o paciente, o verbo auxiliar, ser. E o verbo principal no particípio, eu tenho a voz passiva analítica. Agora, se eu colocasse, derruba-se a casa, batizei-me, eu, né? Derruba-se a casa, o que eu tenho aqui? Batizei-me. Ele está praticando a ação, né? O sujeito aqui é paciente, mas eu tenho o verbo principal, derruba-se. Como é que ele está? E batizei-me como o verbo mais apassivador. O que caracteriza o verbo como o apassivador aqui, deise? É o se ou o me. Eles, esses, esse aqui, ó. Batizei-me. Batizei a mim mesmo, né? Esse me aqui é um pronome. E aqui ele está como apassivador. O sujeito praticou o verbo e sofreu ação. Pratica e sofre ação. Pratica e sofre ação. Muito bem. Neste caso, eu tenho uma voz passiva sintética. Qual a diferença, Felipe? Na voz passiva analítica, eu não tenho o que nós chamamos de pronome apassivador. Na voz passiva sintética, que eu quero fazer uma síntese, eu tenho o pronome apassivador. Passagem da ativa para a passiva sintética. Agora vamos lá. Como é que a gente faz essa passagem? Comparam. Voz ativa. Um cavalo. Objeto. Direto. Paciente. Então, se eu dissesse na frase, Felipe, eles compraram um cavalo. Eles é o que, Felipe? As pessoas. É o sujeito da frase. Compraram é um verbo transitivo direto. Porque eu tenho um cavalo objeto direto. Eu gosto de você. Quem seria o sujeito, Deise? Eu. Gosto. É um verbo transitivo direto ou indireto? Um verbo direto. Transitivo indireto. Porque a gente diz, eu gosto de você. Se eu uso uma preposição, é não é objeto direto. É um objeto indireto. É muito importante isso. Muito bem. Se eu digo compraram um cavalo, o sujeito aqui é indeterminado. Compraram. Quem comprou, ninguém sabe. Mas, eu sei que comprar é um verbo transitivo e direto. E que o complemento dele é um objeto direto. Quando eu tiver um complemento com uma preposição, eu sei que o verbo é transitivo indireto. Então, se ele tiver um complemento sem preposição, objeto direto, verbo transitivo direto. Um complemento com preposição, objeto, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Ok? Bom, e agora, Clem? Um cavalo, leia. Um cavalo com prontos. E aqui eu tenho um sujeito, que é o sujeito paciente, e a voz ativa. Veja que quando ele diz um cavalo comprou-se, não é que o cavalo foi lá com a mala cheia de dólares e se autocomprou. Não. Alguém comprou o cavalo. Um cavalo comprou-se. Ou seja, alguém comprou o cavalo. Quando eu uso o se, é uma partícula apassivadora, e eu transformei esta voz ativa para uma passiva sintética. Porque nas passivas sintéticas eu uso o pronome se, que é uma partícula apassivadora. Muito bem. Quando eu usar o se, memorizem. Quando eu usar o se, o que acontece? Eu tenho a voz passiva sintética. Quando eu não usar o se, eu posso transformar esta frase. Compraram um cavalo. Um cavalo foi comprado. Seria uma voz passiva analítica. Mas um cavalo comprou-se. Quando eu usei este se, eu transformei ela em uma voz passiva sintética. Bom, e o agente? Indeterminado, né? Uma coisa eu sei, que o cavalo não se comprou com a mala cheia de dólares. Alguém comprou o cavalo. O cavalo comprou-se. Ok. Feito isso, vamos dar passagem da ativa para a passiva sintética. Como é que eu faria aqui? Compraram um cavalo, Deise. Comprou-se um cavalo. Clean. Quem foi que comprou esse cavalo, Clean? O sujeito é? Felipe, é indeterminado. Então, aqui, concordam que compraram é um verbo transitivo direto? Porque aqui um cavalo é um objeto direto. Por que eu sei que o cavalo é um objeto direto? Porque não tem preposição. É o artigo definido um cavalo, que é o substantivo. Muito bem. Outro exemplo. Comprou-se um cavalo. O cavalo aqui é o sujeito passivo, né? Ele é o sujeito passivo aqui. Clean. Leia. Falava a verdade. Como a gente transforma para a voz passiva sintética, Clean? Falava-se a verdade. Veja, quando eu colo, pego o verbo, falar, olha, falavam, tiro a conjugação, que está no nós. Nós falávamos a verdade, né? E coloco falava, tira-se o M e coloca o, a partícula apassivadora, C, a verdade. Entenderam? Vamos ver. Felipe, falaram as verdades, Felipe. Falar vão-se as verdades. Falar vão-se as verdades. Falaram-se as verdades. As verdades foram faladas, né? Em todas essas situações, falar a verdade, verbo transitivo direto, objeto direto. Falaram-se as verdades, verbo transitivo direto, objeto direto. Ok? Mais um exemplo. Clean. Alugaram carro aqui. Como é que ficaria? Alugaram... Alugaram-se carro aqui. Alugaram-se carro aqui. Alugaram carro aqui. Alugaram-se carro aqui. Belli. Alugam-se carro aqui. Como é que ficaria? Alugam-se carro aqui. Bom, e qual a diferença então, professor? Vamos lá. Alugam-se carro aqui. Ou aluga. Aluga carro aqui, né? Aluga-se carro aqui. Portanto, quando é o carro, eu coloco aluga-se. Que é só um carro. Quando é... Quando é carros, eu coloco alugam-se. Ele flexiona. Falavam a verdade. Falava-se a verdade. Se é no a verdade singular, eu coloco o verbo no singular. Agora, se são as verdades, eu vou ter que colocar falaram-se as verdades. Deu para entender, Clean? Vamos. Felipe. Diziam um segredo. Felipe, preste atenção. Diziam um segredo. Um segredo é singular ou plural? Singular. Singular. Portanto, quando eu flexionar aqui, eu vou dizer como? O verbo no... Combinando com o singular. Como é que ficaria? Dizia-se um segredo. Beleza. Mas se eu colocasse a frase... Diziam uns segredos. O que é, Felipe, agora? Plural ou singular? Plural. Plural. E aqui, como é que ficariam? Plural. Diga, como é que ficariam? Dizia-se. 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 Muito bem. Um segredo. Pegou, Bele? Sim. Vamos recapitular de novo. Bele. Falavam a verdade. Fala-se a verdade. Porque está no singular. Falaram as verdades. Está no plural, né? Então, falaram-se as verdades. Alugam. Alugam. Carro aqui. Aluga-se carro aqui. Porque carro é no singular. O verbo fica no singular. Mas quando eu coloco carros aqui embaixo, ele fica alugam-se carros aqui. Aqui. Um segredo dizia-se. Um segredo. Singular. Mas quando é plural, ficar diziam-se uns segredos. Deu para entender, Felipe? Deu. Fácil, né? Última. Bele. Compraram? Cavalos. Cavalos. Como é que ficaria, Bele? Compraram-se. Muito bem. Compraram-se cavalos? Deu para entender, Clim? Fácil. Podemos continuar. Por que você está estudando isso? Porque pode ser pergunta de... Enem. Prova. Muito bem. Agora vamos para a voz ativa com sujeito indeterminado. Sujeito, ele não começa com preposição. Atenção. Primeira observação. Sujeito começa com o artigo, né? Muito bem. Sujeito. O cavalo. A palavra. O carro. Tudo é com o artigo. Certo, Clim? O advérbio não pode ser sujeito. Advérbio não pode ser sujeito. Certo? Certo. Tá. Advérbio de tempo, lugar, modo. Constantemente, paulatinamente. Ele não é sujeito. Ele é advérbio. Beleza? Então, essa frase aqui. Felipe, leia. Chegou-se ontem a uma conclusão. Muito bem. Chegou-se ontem a uma conclusão. Quem é o sujeito aqui, Felipe? Chegou-se. O verbo chegar é o quê? É um verbo, né? E chegou-se. Eu estou usando o quê? Esse C aqui é uma partícula apassivadora. E, portanto, ele está dizendo que o sujeito aqui é um sujeito... Indeterminado. Indeterminado. Ontem, Clinho. O que é ontem? Ontem é um advérbio de tempo. Ontem, amanhã, depois. É um advérbio de tempo. Há uma conclusão. Quem chega, chega a uma conclusão. Quem chega, chega a. Preste atenção agora, Bele. Se esse chega aqui tem a conclusão e a, eu sei que é uma preposição, Esse verbo é transitivo direto ou indireto? Indireto. É um verbo transitivo indireto. Porque chegou-se ontem a uma conclusão. Ou seja, esse a tem preposição. Portanto, o verbo chegar é um verbo transitivo indireto. Logo, há uma conclusão. O que é? Objeto. Direto ou indireto, Clinho? Indireto. Porque ele tem preposição. Outro. Então, o sujeito, tá? Ele pode ser expresso ou indeterminado. Nós já vimos que aqui, nessa frase, ele é? Felipe? Indeterminado. Bele, falaram de você, Bele. Falaram? É um verbo, né? Falaram? Quem fala, fala de alguém. Você tem uma preposição de aqui, Clinho? Esse verbo é transitivo direto ou indireto, Clinho? Indireto. Indireto. Muito bem. E esse de, Clinho? Se ele tem uma preposição de você é sujeito? Não. Porque o sujeito não começa com preposição. Quem é o sujeito daqui, Clinho? Um... Indeterminado. Indeterminado. Eu não sei. Quem falou da Bele? Falaram de você, Bele. Quem foi? Ninguém sabe. Ah. Nada. Outra classificação, Felipe. Falaram verdades, Felipe. Verbo falar. Eles falaram verdades. Verdades tem preposição, Felipe? É, sim. Não. Cadê a preposição aqui, Felipe? Cadê a preposição aqui, Felipe? Falaram verdades. Não tem preposição, meu filho. Falaram de. Você tem preposição de. Mas falaram verdades não tem preposição. Se ele não tem preposição, Bele, falaram verdades, é um verbo transitivo. Direto ou indireto, Clinho? Indireto. Direto. Porque ele não tem preposição. Bele. Leia aqui, Bele. Alugam por centavos. Bele. Alugam por centavos. Por é uma preposição, Bele? Sim. Então, alugar por centavos. Se tem preposição, Felipe, esse verbo é transitivo direto ou indireto? É. Indireto. Indireto. Então, alugam-se é um verbo transitivo. Indireto. Certo? Por centavos é o objeto indireto. Confere, Clinho. Então, veja que aqui o sujeito, eu estou marcando o I, porque todos eles são sujeitos indeterminados. Olha o I aqui do lado. Está vendo? Felipe. Leia, Felipe. Alugam-charrete. Felipe, alugam-charrete. Tem alguma preposição aqui antes de charrete, Felipe? Não. Então, esse verbo alugar aqui é verbo transitivo direto ou indireto? Ele é indireto. Muito bem. E a charrete vai ser o objeto direto ou indireto? É... Direto. Direto. Muito bem. E é também um sujeito indeterminado? Por que é indeterminado, Clinho? É porque é sujeito não com preposição. Muito bem. Mas não é só por isso. Alugam-se charrete. Quem é que aluga charrete? Você sabe, Clinho? Não. Então, se você não sabe, é indeterminado. Tudo que você não sabe é indeterminado. Belli? Pensam em reforço. Belli, verbo pensar em. É preposição, Belli? Sim. Então, reformas, pensam em reformas. Pensar é um verbo transitivo direto ou indireto, Clinho? Indireto. Indireto. Clinho. Felipe, e se ele é um verbo transitivo indireto porque tem preposição aqui em reformas e o objeto direto ou indireto, Felipe? É... Indireto. Indireto. Muito bem. Entenderam? Fácil. Felipe, pensam. Pensam soluções. Pensam soluções. Felipe, pensam soluções. Soluções. Tem alguma preposição aqui perto de soluções? Não. Tem, Belli? Não. Portanto, esse verbo, Clinho, ele é um verbo transitivo direto ou indireto? Direto. Direto. E soluções? O objeto direto ou indireto? Direto, porque não tem preposição. Então, fácil. Quando tiver preposição, tipo em, tipo por, tipo de, tipo a, 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 ante, até, após, contra, de, des, para, pé, por, são preposições. Se tiver preposição, o verbo vai ser transitivo indireto e aqui nós teremos o objeto indireto. Se eu não consigo determinar o sujeito, esse sujeito é indeterminado. Mais forte, indeterminado. Muito bem. Belli, falou-se de você. E aí, Belli? Falou-se de você. Falou-se de você. De preposição, Belli? Sim. E esse, esse é aqui, Clinho, o que é ele? Esse é? É, esse é aqui. Falou, tracinho, se. É um agente, uma partícula passivadora. Que vai indeterminar o sujeito. Eu transformei essa frase, que era na voz ativa, um sujeito indeterminado, de analítica para sintética. Não foi isso que a gente viu quando a gente coloca o C, ele se torna sintética? Beleza? Certo. Então, falou-se de você. Belli, falou-se o verbo transitivo direto ou indireto? Indireto. Indireto. E de você o objeto direto ou indireto? Indireto. Felipe, falaram-se verdades. E aí, Felipe? Esse C, Felipe, o que é que a gente falou ainda agora? Ele transformou essa frase em analítica em frase sintética. Ele é o quê? Uma partícula a passivar. Partícula a não ouvir. Partícula a passivar? Não. Muito bem. Falaram-se verdade. Felipe, tem preposição aqui em verdade? Sim. Não, meu filho. Não tem preposição, meu filho. Cadê o D? Cadê o POR? Cadê o EN? Cadê o A? Não tem. Falaram-se verdade. Se ele não tem preposição, é objeto direto ou indireto, Felipe? Direto. Direto. Muito bem. Aqui eu tenho. Falaram-se verdade. Clean. Alugam-se por centavos. Por uma proposição, clean. Sim. Então, esse verbo é transitivo direto ou indireto? Indireto. 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 Tem preposição. Ele se chama indireto porque ele não vai direto ao ponto. Antes, ele tem uma preposição. Por isso que ele se chama indireto. Portanto, POR é uma preposição. Então, se ele é transitivo indireto, POR centavos, Beli, é objeto direto ou indireto? É objeto direto ou indireto, Felipe? É de indireto. Indireto porque tem preposição. Ok, clean. A Lugam-se charrete. Esse C é, clean. O que é? Como é o nome que a gente dá para ele? Partícula. A passiva. Dura. De novo, não ouvi. Partícula. A passiva. Dura. E o que ele faz aqui? Ele transformou essa frase, a Lugam-se charrete, que era analítica, e transformou ela numa sintética. Sintetizou aqui, não sintetizou? Sim. Muito bem. A Lugam-se charrete tem preposição na charrete? Não. Então, esse verbo, a Lugam-se é um verbo transitivo direto ou indireto? Direto. Direto em charrete, objeto direto, que não tem preposição. Beli, leia. Pensa-se em reforço. Beli, esse C, ele é o que, Beli? Partícula. Apassivadora. Muito bem. Pensam-se em... É preposição, Beli? Sim. Esse verbo é transitivo direto ou indireto? Indireto. Indireto. Por quê? Então, em reforma vai ser o objeto, Felipe, direto ou indireto? Indireto. Para terminar, pensam-se em soluções. Primeiro, Felipe, esse SE aqui, o que é? Partícula, a passiva, pensa-se, é um verbo, e aqui eu tenho soluções. Antes de soluções, tem alguma preposição? Não. Se não tem preposição, ele é transitivo direto ou indireto? Direto. Direto. Não tem preposição. E soluções? Tem preposição? Não. Então, ele é objeto direto. Por quê? Ele vai direto ao ponto, não tem preposição. Ok? Bom. Vamos ver aqui quanto nós já temos aqui. 28. Dois slides só. Dois slides só. Voz reflexiva. Leia, Clint. É isso mesmo? José molha-se. José molha-se. E está aqui a figura dele se molhando. Está certo isso? A gente pode falar sim? Sim. Sim. Isso aqui é uma voz reflexiva. Por quê? Porque ele... O que é a voz reflexiva, Clint? Quando ele está praticando a ação, contra ele mesmo. Ele pratica e é quem recebe a ação. Ok? Sujeito é o agente. Aqui eu tenho o objeto, né? Paciente. E o C, que significa José. Se eu fosse traduzir essa frase, ficaria José molha a si mesmo. Não é isso? Então, o C está no lugar de José. Certo? O C, para todos os efeitos, é o sujeito, José. Molha. Quem molha, se ele molhar com preposição, Felipe vai ser um objeto indireto. Se ele molhar sem preposição, Felipe vai ser um objeto indireto. Muito bem. Então, aqui eu tenho uma voz reflexiva, um sujeito, uma voz reflexiva e um objeto passivo, objeto paciente. Então, o sujeito, agente na voz reflexiva e o objeto paciente representam a mesma pessoa. O sujeito, agente, José e o objeto paciente representam a mesma pessoa. Confere? Sim, velho. José e C. Se eu dissesse Klin molha-se, esse C seria quem? O Klin. Felipe molha-se. Quem seria o C? O Felipe. Muito bem. Então, compara as cenas e responda. Beli. Ele se molha. Eles se molham. Klin. Leia. Eles se molham. Eles se molham. Muito bem. Posso dizer que na frase número 1, ele está se molhando. Ele se molha a si mesmo. Na frase número 2, o agente A molha o agente B. E o agente B molha o agente A. E aqui eu tenho dois sujeitos, cada um olhando a si próprio. Certo, Klin? Então, eles e C, mesmo referente, frases 1 e 3. Então, aqui o C, nas frases 1 e 3, ele é, se refere ao próprio sujeito. Já eles e C, reciprocidade de ações, está na frase 2. Aqui o C, um está molhando o outro. Então, eu tenho o C como reciprocidade e o C como ele fazendo ação contra si mesmo. Muito bem. Então, a voz reflexiva está nas frases números 1 e 3. Porque ele está se praticando a ação contra si mesmo. E aqui também, na 3. Mas aqui, na 2, um está praticando a ação contra o outro e vice-versa. Ok? Então, voz reflexiva recíproca é a que está na frase 2. Ela se chama voz reflexiva recíproca, porque um sujeito está praticando a ação contra o outro. Certo, Klin? Sim. E aí eu tenho a ambiguidade, sem o trema. Frases número 2 e 3, ele se molha e eles se molham. Como se evita a ambiguidade sem o trema? Olha aqui. Paulo e José se molham. Na hora que eu tiver um praticando a ação contra o outro e o outro praticando contra um, eu coloco o nome. Evito ser Paulo e José se molham. Nós nos molhamos. Vós, vós molhares. Também. Certo? Quer fazer a pergunta, Felipe? Não, não quero não. Tudo bem. Sujeito representa, então, dois ou mais seres que trocam a ação entre si. Klin, quem é o sujeito aqui? Paulo e José se molham. Paulo e José. Se eles se molham, aqui, tem alguma preposição, Beli? Molho. Não. Molho é o verbo. Molhar. Tem preposição aqui? Ah, antes até após, com o outro dedo, deixe, para pé, pôr. Tem? Não. Se não tem. E esse C aqui, o que é? Sim. É uma voz reflexiva e recíproca. Essa partícula aqui denota a reciprocidade. O sujeito representa dois ou mais seres. Troca de ação entre si. Muito bem. Fácil, difícil, né? Sim. Então, aqui, o sujeito representa dois ou mais seres que trocam a ação entre si. Fácil. Por isso, o verbo só se conjuga no plural. Paulo e José se molham. Por quê? Paulo e José são eles. Eles se conjuga se molham. Eu não posso botar Paulo e José se molham. Está certo, Felipe? Não, porque molham é a conjugação com Paulo e José. Ok? Então, por isso, o verbo só se conjuga no plural. Está certo também. E evita-se a ambiguidade com as palavras como reciprocamente ou mutuamente. Eu poderia botar Paulo e José se molham reciprocamente. Não poderia? Poderia. Sim. Então, na próxima aula, nós vamos continuar com o nosso guia prático, parte 3. E vamos falar sobre aspectos verbais. Amanhecer, entardecer, papapá, início da ação. Mas só na próxima aula. Eu pergunto até aqui. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. O acho que eu aprendi em visio. Bem, eu pergunto. No, eu pergunto. Vamos lá.